Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, esse é o DCFit e o assunto de hoje é a última semana antes de uma competição de fisiculturismo. O que fazer, o que não fazer, a gente deve cortar carbo, depleta, não depleta, corta água, corta o sal. Falar sobre finalização de campeonatos é um assunto que eu gosto muito, eu estou envolvido no fisiculturismo de maneira íntima há muitos anos, cobrindo campeonatos, entrevistando atletas, entrevistando gurus, já tive a oportunidade de conversar e passar muitas horas, muito tempo com Annie Rumble, George Farah, Chris Assetto, é muito legal, tem um livro que eu gosto muito que eu tenho também, que é um livro difícil de achar, que é o Pre-Contest Bible, no qual o autor listou e juntou a preparação e a finalização de dezenas de atletas profissionais, Coleman, Dexter Jackson, Levrone, Sean Ray e por aí vai. É um livro muito legal que eu uso como fonte de conhecimento, então é um assunto no qual eu fico muito à vontade para conversar com vocês. Eu estou envolvido dentro do fisiculturismo, cobrindo competições, treinando atletas, entrevistando, escrevendo para revistas, treinando há mais de 20 anos. Sempre vi e tenho visto cada vez mais muitos erros, muitos equívocos, muita barbaridade sendo feita na última semana pré-competição. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, esclarecer algumas coisas, desfazer alguns mitos e trazer um pouco de ciência para a preparação para a última semana pré-competição. Vamos lá. Para começar, eu vou falar um pouco sobre as estratégias, vou falar basicamente, rapidamente, sobre as estratégias que se usam na última semana pré-competição. Basicamente, a ideia dessa finalização, que eles chamam, é tirar toda a água que fica embaixo da pele. Vamos pensar que o que traz definição é a ausência de qualquer material que esteja entre a pele e o músculo, gordura e água. E a ideia da finalização é retirar toda a água que está embaixo da pele, na camada extracelular, e levar tudo para dentro do músculo, para o compartimento intracelular. Além disso, a gente quer aumentar ao máximo o estoque de glicogênio muscular. Dessa forma, a gente vai ter os músculos mais volumosos, mais volumizados, menos água embaixo da pele. Aquele músculo mais volumizado vai empurrar a pele, que já tem pouca água ou quase nenhuma água por baixo, e vai trazer muito mais definição. Essa é a ideia, essa é a teoria. Na prática, quase sempre, acaba acontecendo uma outra coisa. Eu já cansei de ver atletas postando uma semana, duas antes da competição, fotos com físicos fantásticos, uma condição excepcional, e na hora que a gente vai ver esse cara no palco, ele está muxo, liso, sem veia nenhuma. O que acontece? O que ele errou tanto assim? Por que arriscar dessa maneira uma estratégia que pode melhorar seu físico 5%, 10%, 15% no máximo, mas pode piorar até 40%, 50% a sua condição? É muito risco, principalmente quando a gente faz a coisa errada. O primeiro passo da finalização é fazer a depleção. Então, vamos por etapas. Existem muitos protocolos, existem diversas maneiras de fazer isso. Cada pessoa é uma pessoa. A quantidade de tempo de cada processo vai variar de pessoa para pessoa. Enfim, eu vou falar de uma maneira geral. O primeiro passo é tomar muita água. O cara começa a tomar água demais, 10 litros, 12 por dia, para induzir a diurese, para o cara começar a fazer xixi com mais frequência. O segundo passo é depletar. O que significa depletar? O cara vai treinar pra caramba na academia, vai fazer mais aeróbico, geralmente fazem circuitos full body. Não concordo com isso também, eu acho, mas eu falo depois. A ideia é tirar todo o glicogênio de dentro do músculo. Como o cara já está tomando muita água e depletou o glicogênio, ele vai estar murcho e fazendo muito xixi. A partir de um certo ponto, vai começar o carb up, o cara vai começar a comer com a intenção de encher a reserva de glicogênio e vai cortar a água em um certo ponto também. A ideia é que ele, toda a água que ele tinha embaixo da pele, vá para dentro do músculo junto com o carboidrato, com a glicose. Para formar glicogênio, a gente precisa de 2,7 gramas de água para cada grama de glicose. E o excedente em água, o cara teoricamente vai urinar. Como ele estava tomando muita água antes, ele induziu a diurese, ele vai urinar. Às vezes até se usa um pouco de diurético junto, algum comprimido diurético para facilitar essa excreção desse finzinho de líquido, o que também pode sair um tiro pela colátria. Bom, tem alguns casos nos quais eu recomendo que se faça a depressão e todo esse processo. Tem outros casos que eu recomendo que não se faça e faça apenas um carb up e um corte de água mais leve. Quando que o cara deveria fazer a depressão? Ou melhor, vou começar. Quando que o cara... Em que situações a pessoa não deveria fazer a depressão? A primeira situação é aquele cara que está em dieta há meses, aquele cara que ficou 24, 30 semanas em dieta e está extremamente depletado. A dieta por si só, o tanto de semanas que ele ficou em dieta, fazendo aeróbico, treinando pra caramba, já foi suficiente para depletar praticamente todo o estoque de licogênio dele. O cara não tem nada guardado. Se a gente vai lá e depleta ainda mais, fica quase impossível de o cara encher. É por isso que muito atleta vai, faz o carb up, chega no dia e está murcho, sem veia nenhuma e daí dois, três dias o cara está cheio, vascularizado, definido, denso. Ele só conseguiu encher depois de dois ou três dias. A outra situação na qual ele não deveria fazer a depressão é numa dieta muito curta. Por outro lado, hoje em dia, como a gente tem mais competições, a gente tem muitos coaches e muita gente querendo competir, às vezes o cara resolve competir na última hora. Ele acaba tendo, sei lá, oito semanas, seis semanas pra ter uma dieta. E a dieta acaba sendo extremamente radical. Quase nada carbo, zero carbo e muito, muito, muito aeróbico. É muito provável que esse cara também enxergue na última semana dessa competição já depletado. Se a gente for depletar esse cara mais ainda, mais uma vez, ele não vai conseguir encher. E esse é o grande erro dos atletas e dos coaches. Eles pegam caras que já estão extremamente depletados e depletam mais ainda. Aí a gente vê aquele cara que estava legal, com o físico bom, com o shape legal, uma semana antes, dez dias antes. A gente vê o cara na competição murcho, liso, com o abdômen extremamente dilatado e pequeno. Aí a gente vê o cara dois dias depois, o cara está cheio, vascularizado. O que acontece? Como o cara murchou pra caramba, o coach, o nutricionista, seja lá quem estiver ajudando ele, vai falar assim, agora a gente vai carbar com vontade. Nós vamos carbar de verdade. Vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos tomar insulina, não sei o que lá. E manda comida no cara. O cara começa a não encher, a não encher. E eles começam a perceber que o cara não enche. Aí eles começam a dar lixo pro cara comer. O cara começa a comer lixo antes da hora, refeições ruins, pizza, pão, lanche, esse tipo de coisa. O cara começa a segurar um pouco mais de água. Aí eles cortam a água antes do tempo também. E deixam o cara sem água nenhuma. Aí a gente criou uma situação da qual nenhum atleta quer estar e da qual a gente devia fugir. Que é o cara extremamente murcho, carbando com uma frequência de ingestão de carboidrato muito alta e sem água no corpo. Toda essa comida vai se acumular no intestino. Não vai ter líquido suficiente pra permitir um transporte do carboidrato do intestino pro vaso sanguíneo e a posterior distribuição pra musculatura. Esse cara fica com o abdômen estufado, inchado. E aí o que o coach faz? O que o nutre faz nessa hora? Toma aqui ó, toma um laxante. Toma um laxantezinho pra tirar esse abdômen dilatado, não sei o que lá. E aí o cara vai, toma um laxante e manda todo o carbap dele embora pela privada. Gente, dá dor no coração quando eu ouço em pleno ano de 2017 que tem gente tomando um laxante numa finalização de competição de fisiculturismo. É duro, dói ouvir isso. Sabendo que se o cara, se o coach, se o torcedor soubesse realmente fisiologia, entendessem do que estão fazendo, eles teriam carbado o cara de uma maneira muito mais comedida, cortado a água na hora certa e tudo teria dado certo. Qual é a única situação que o cara deve depletar? É aquela situação, são duas situações na verdade. Que o cara fez uma dieta de tempo de duração mediana, 16, 20 semanas, mas é aquele cara que já compete há um bom tempo, um cara que está bem instruído, é aquele cara que perdeu pouco peso. Então o cara estava perto da condição dele. O cara perdeu 5 quilos pra ficar seco em condição de competição. E ele perdeu esses 5 quilos ao longo de 16, 20 semanas. Foi uma dieta muito gradual. Esse atleta provavelmente vai precisar de uma depressão um pouco mais agressiva. Ele vai sim se beneficiar de uma depressão desse tipo. O outro caso que o cara deve depletar é quando ele vai competir em datas muito próximas. Competir num fim de semana, na semana seguinte ou daí duas semanas. Como ele competiu numa semana, fez um carbap, deu tudo certo, pós-campeonato ele comemorou, fez uma refeição, que seja, mesmo que seja só uma, já vai ajudar a encher um pouquinho mais. Esse cara, pra competir na próxima semana, também vai precisar de uma depressão um pouco mais agressiva. Nesses casos eu faria, em outros não faço. É muito comum, repito, parece, eu estou parecendo a vitória da quebrada, mas é muito comum os caras jogarem meses de trabalho duro, meses de treinamento duro, de sofrimento no aeróbico, meses de gasto com dinheiro, com suplementos, suplementos, treinadores, pintura, viagem, inscrição, jogar pela privada porque fez uma bobagem nos últimos dias de competição. Então cuidado com quem vocês ouvem, cuidado com quem vocês seguem, cuidado com o protocolo que vocês aplicam nessa semana. Um outro aspecto a ser considerado é a ingestão de água. A ideia é tirar toda a água subcutânea e jogar ela dentro do músculo. Considerando que o cara está carbando e está aumentando a quantidade de glicogênio dentro do músculo, ele precisa de água ali dentro. Ele vai puxar um pouco de água subcutânea durante algumas horas, um breve período, e depois o corpo volta a se reorganizar e ele volta a segurar um pouquinho de água fora e tudo mais. Então o timing na hora de fazer o carb up, o timing na hora de cortar e devolver o sal, e o timing na hora de cortar a água é extremamente importante nesse momento. Não dá para brincar, não dá para errar, não dá para achar. É muito comum também a gente ver o cara que está excelente no backstage, chega no palco muxo, ou vice-versa, está muxo no palco e, sei lá, meia hora depois está ali fora comemorando, o cara está cheio, vascularizado, ele errou por um pouquinho. Por isso, você é coach, você é nutricionista, você é um atleta que cuida de você mesmo com a sua dieta, sempre tenha um caderninho, sempre escreva, sempre anote tudo o que você faz, a água que você toma, o carbo que você come, na hora que você fez cada coisa, para ter uma ideia de como o corpo estava nesse momento, para ter uma ideia de o que aconteceu quando você fez algumas coisas. A partir disso aí você monta o quebra-cabeça e consegue arrumar o timing para os próximos campeonatos. Quando cortar a água? Quando não cortar a água? Mais uma vez, acho que é até importante, necessário, cortar ou diminuir um pouco a água. Tem muita gente que corta a água muito tempo antes, a gente precisa cortar algumas horas antes do show só. Se a gente corta tempo demais e fica sem ingerir água, os rins começam a reabsorver a água e você deixa de urinar, deixa de expelir aquele restinho de água que tem, tem gente que usa diurético e dependendo do diurético que você usa, você vai expelir muita água e vai murchar, vai mandar embora, inclusive aquela água que iria para dentro da musculatura, encher o seu músculo e também, você vai se apresentar liso e murcho, então são muitos detalhes, muita coisinha para se ajustar, é preciso ter um coach e um nutre que tenham um olhar experiente, objetivo, que saibam avaliar o físico, que saibam reconhecer pequenas mudanças ao longo do dia para ir ajustando as refeições. Não dá para fazer um protocolo, deixar pré-programado e seguir sua risca. É muito provável que você tenha que mudar ao longo dos dias, principalmente nos últimos dois dias. No último dia antes da competição e no dia, quando eu vou levar algum cara para competir, eu gosto de passar o dia com ele ou pelo menos vê-lo várias vezes por dia. Para quê? Para que eu veja as mudanças no físico dele, para que eu veja como cada refeição influenciou no físico dele, para que eu consiga determinar qual vai ser o próximo passo daquela finalização. Então é isso. Caso a gente consiga seguir todas as estratégias e fazer tudo de uma maneira correta, e geralmente isso não envolve muitos excessos, a gente vai conseguir melhorar um pouquinho o nosso físico, melhorar um pouquinho o físico do atleta, fazer uma boa apresentação e consequentemente conseguir uma boa colocação. Não se esqueçam, poses são muito importantes. Se você não sabe posar, se o seu atleta não sabe posar, procure um coach de poses. É legal, é um serviço que vale a pena. Se precisarem, eu faço esse serviço. É só ir procurar, a gente conversa. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Mais um vídeo do DC Fit. Um vídeo um pouquinho mais longo dessa vez, mas é um assunto que vale a pena. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar nos comentários. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu sou Miguel Chahim, esse é o DC Fit. Muito obrigado. E aí, gente.